Está bem então, Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Vamos lá, vamos lá, ok, escutem. Creio que vocês falam mais sobre beisebol do que fala de Jesus, não é verdade? Hã? Nas últimas semanas, você estava mais preocupado com o retorno de Jedi do que com o retorno de Jesus. E vocês têm falado com seus amigos sobre isso. No que me diz respeito às coisas imundas que vi na TV, você ficaria louco para assistir. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que já estáis mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus? Há algo mais maravilhoso do que isso? Aqui está a sua vida, digo, oculta em Cristo e Deus. E está a sua vida, digo, oculta em Cristo e Deus. O que vai fazer? Vai sair e beber um pouco do lixo do mundo? Você sabe por que precisa de entretenimento ou qualquer um de nós? Você só precisa de entretenimento quando você perde a alegria do Senhor. Nós não temos nenhuma alegria quando temos entretenimento. E quando temos entretenimento, não temos nenhuma alegria. Se isso é revolucionário, é isso que Deus quer. O que a igreja tem tido nesses últimos 25 anos não tem movido a nação ou o mundo para Deus. É hora de termos algo novo. E Deus quer que os homens estejam embriagados e intoxicados com o Espírito de Deus. Pois quem já amou a vida com Jesus sabe que pode pedir qualquer coisa. Quanto de vocês, homens, que têm se alimentado da luxúria? Hã? Quanto de vocês, mulheres, têm se alimentado do orgulho? Tudo isso é preguiça crônica, pois vocês não têm apetite pelas coisas de Deus. Porque a única maneira de crescer é se alimentando desta obra. E a outra coisa é a oração, que é a respiração vital do cristão. Sabe, seu estilo de vida muda. Você não fala sobre sua vida social ou financeira quando você é salvo. Você fala sobre outras categorias. Você fala sobre sua vida devocional e sobre sua vida de oração. Eu tenho as mais maravilhosas interrogações quando eu permaneço diante do trono de Deus. Pois eu fico diante de pregadores, as quais eu prego a centena deles. Eu os vejo contraídos, caídos no chão e reclamando porque não têm vida de oração. Por que estão tão ocupados com todos os negócios da igreja e não estão ministrando a Ele, Deus? Vamos orar. Toda glória seja dada a Deus. Tchau, tchau.